Playboy do Recife, Chef FFV É o MC Check, acabando com tudo MC Reizinho na voz É que eu viajo na magrinha, toda tatuada Não sei se ela é fada, mas tem cara de safada Então brota no estúdio, que hoje o pai tá chato Vou fuder tua b***, te perneta, não te quadra Aí safada, toma Magrinha gostosa do pedinho e do bundão Limpe na party, jogue e botar tua mão no chão Toda sua dela fica por cima, rebola pra mim ficar toda molhada Sente a potência da pica saindo A criança gostosa, ela já cuida pau Magrinha gostosa, ela já cuida pau, 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 pau É que eu viajo na magrinha, toda tatuada Não sei se ela é fada, mas tem cara de safada Então brota no estúdio, que hoje o pai tá chato Vou foder tua b****, te penetra, me te guarda Aí safada, tô mal Magra, em água estrada, do peixinho e do cudão Empina, para e joga e bota a tua mão no chão Toda sua dela fica por cima, rebola pra mim ficar toda folhada Tente a potência da pica saindo A guirinha a voz rosa, ela já curta pau WBeat que produziu Mais um aqui explodiu A guirinha a voz rosa, ela já curta A guirinha a voz rosa, ela já curta A guirinha a voz rosa, ela já curta A guirinha a voz rosa, ela já curta